Olá, eu sou o Walter Kaltenberg, diretor da Mastermind e aguardo você no próximo à turma do treinamento de vendas de alto valor agregado. Um treinamento para pessoas que querem ter resultados comerciais, aumentar as suas visitas, aumentar o seu faturamento, ser mais persuasivo nas vendas, entender que a venda é feita de relacionamento, porque é aquilo que eu sempre comento, a vida, ou nós temos resultados ou nós temos desculpas. E você é uma pessoa de resultado, participe desse treinamento de 6 semanas, 24 horas, um treinamento que você vai fazer a diferença para a sua carreira profissional. Coloque seus dados agora no formulário ao lado que nós enviaremos mais informações para você desse programa. Te aguardo lá!